Rodrigo, os ovos chegaram aqui, graças a Deus quebrou só um mesmo, chegou tudo ok e agora vão esperar descansar, eu estou, as panchou cadeira, valeu, obrigado, eu perguntei se lá se o vídeo era sobre a caixa chegando, se é sobre os ovos já tirados, você não respondeu, eu estou gravando eles já tirados aqui, falou, valeu. Obrigado.